Olá, a sexta turma manteve o aumento da pena base aplicada a um policial condenado pelo crime de extorsão. A defesa alegou violação ao princípio da proibição do bis em idem porque a condição de policial teria sido utilizada em mais de uma fase do cálculo da pena. Para o colegiado, o fato de ser policial implica maior reprovabilidade da conduta do réu, uma vez que era esperado dele um comportamento oposto, que seria o de evitar a prática de crimes. Por isso, a majoração da pena base é justificada devido ao desvalor da culpabilidade, não se caracterizando o bis em idem. E a quarta turma decidiu que compete à justiça estadual julgar tráfico interestadual com o uso de aeronave se a droga é apreendida em solo. O relator ministro Ribeiro Dantas afirmou que não ficou evidenciado nas investigações que a droga tivesse destinação internacional, o que levaria à competência para a justiça federal. O ministro mencionou, então, decisão da terceira sessão para a qual o julgamento de crimes envolvendo o tráfico só será de competência da justiça federal quando houver elementos suficientes para caracterizar a transnacionalidade. Caso contrário, a competência é da justiça estadual. Já a terceira turma considerou ilegal a prisão de um homem por dívida alimentícia antiga depois de homologado acordo exoneratório. O relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino pontuou que a prisão civil não se justifica porque o devedor não tem obrigação atual de prestar alimentos, já que no curso da execução o alimentando atingiu a maioridade, ingressou no mercado de trabalho e adquiriu sua autonomia financeira, tendo, inclusive, concordado com o fim da obrigação alimentar por meio de acordo homologado judicialmente. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!